Aos estrelas de vir nascer A alegria destas gentes, camisola tricomou Amarei eternamente, amarei eternamente, mineiro sim senhor Amarei eternamente, amarei eternamente, mineiro sim senhor Do velho campo das miras, já assorres da saudade Delírio da mordidão, orgulho da muricidade Estás no nosso coração, cantemos a uma só voz Mineiro, 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 vence por nós Mineiro, 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 vence por nós A coragem deste povo, dito a fé que tudo vence Tens um clube grandioso Tens um clube grandioso, mineiro, vence por nós Tens um clube grandioso Tens um clube grandioso, mineiro, vence por nós Do velho campo das miras, já assorres da saudade Delírio da mordidão, orgulho da muricidade Estás no nosso coração, cantemos a uma só voz Mineiro, 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 vence por nós Mineiro, 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 vence por nós Mineiro, 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 vence por nós Mineiro, mineiro, vence por nós